A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se você for sair da rua, é impossível Exatamente Aqui é o sistema de Defensos, e você tem um bairro aqui Esse bairro, que estava fechado no dia Ele vai ficar bem ou alguma coisa Mas não tem um pouco, mas não tem um pouco É o port principal? É o port principal É o port principal, é um port principal Exatamente E o port principal é um pouco Ah, ok Obrigado.